Bom dia, bom dia, bom dia! Agradeço a vocês que acessam o meu canal e assistem meus vídeos. Meu nome é Aguirre Faria, falando diretamente de Guaratinguetá, Vale do Paraíba, interior do estado de São Paulo. Que horas são? Deixa eu abrir a viseira aqui e diminuir que estou próximo ao radarzinho aqui, 5 horas e 23 minutos. Está amanhecendo, amanhecendo em Guaratinguetá. E eu estava chegando próximo à loja para poder ir tirar a estradinha, que é a Judite, tirar ela, pôr a moto para dentro. O dia está amanhecendo, vai ficar legal, né, mano? Está caô, vai chover. Então vamos fazer um vidinho primeiro, né? Não custeixam os nada. O semáforo fechou. Mega Farma escura, tudo apagado, eu, hein? Não dá de boa aqui, ó. Asfalto molhado, mano. Querendo ou não, o pneu é liso, né? É ruim. Gato escardado e tem medo de água fria. Nossa, que amanhecer lindo, mano. Tudo escuro, ó. Vai descer a água. A previsão de para hoje é chuva. Alto zone. Agora já pode acelerar um pouquinho. Chavezera um pouquinho aberta. Para trocar o ar aqui, né? Está querendo embaçar. Deixa eu ver se está aberta aqui, ó. Deixa eu abrir os vãozinhos aqui para entrar mais ar por cima do capacete. Por cima não, por dentro, né? Nossa senhora, gente. Você está afim de azedar o pezinho do meu frango mesmo, hein? Bodega. Bom trabalho, irmão. Boa feira para você. Que você venda muito hoje. Nossa, o tempo, mano. Vai descer a água. O shopping tudo fechado, tudo apagado, né? Fechado está, né? É claro. Ô, Luta. Tudo apagado. Nossa, a hora se tivesse o tempo legalzinho, né? A visão daqui é 10. Nossa, é o caô que está o tempo, mano. Segurar, que aqui tem uma curva, né? Asfalto molhado. Olha aqui que delícia, ó. Entrou chutado aqui, ó. Aqui tem que vir de boa, mano. De boa. Senão... É chão. Asfalto molhado. Asfalto molhado. Ou seja, o asfalto intermediário, né? Molhado e seco. Seco e molhado. É risco de... Pegar uma areinha na curva. Chão, né? Ah, não. Vou para cá um pouquinho. Lá na frente eu volto. Pedregulho. Pedregulho. Ah, não. Sinto muito. Amarelinho, está vermelhinho lá para o tio. Estou cansado de pegar semáforo vermelho, viu? Logo de manhã, nossa senhora. A gente passa no vermelho, mas vai com atenção. Ou passa no amarelo com atenção, né? Vermelho não gosta de passar, não. A não ser que, né? A gente vê alguma coisa diferente, próximo ao semáforo. Aí eu vou devagarzinho e passo no vermelho. Agora fora isso daí. Agora que eu viro, já pego ela do outro lado e já vou embora. Nossa, gostoso de madrugada, mano. Fresquinho. Eu acho que já estamos próximos. Ou já chegamos ou já estamos próximos ao outono. O clima já mudou muito aqui no vale. Olha o ame. Nossa senhora, eu estou... Olha, eu estou um imã agora. Semáforo vermelho. Aqui eu não vou parar, não. Vamos ver como é que está aqui. Eu pego e passo. Não vou parar aqui, não. Não vou parar aqui, não vou parar aqui, não vou parar aqui. Vamos pegar um radarzinho lá na frente, né? Colocar um radar nessa avenida aqui, ó. Dizem que é lombada eletrônica. Aqui, lá perto da igreja do Frei Galvão. Lombada eletrônica. Ah, ela lá piscando. Aqui é 30 por hora. Não tem mais o que inventar, né? Só falta colocar um radar na saída de cada bairro. Isso aí é o Papa Dinheiro. É 40. Pensei que era 30, 40. Lá em Lorena tem lombada eletrônica a 20 por hora. É brincadeira, mano. É brincadeira. 20 por hora. É mole? Parecido também. Duas lombadas eletrônicas. É para tomar dinheiro do povão. Parecido é pior. Se está a distância de uns 100, 150 metros, tem árvore e posto estampando. Aí você marcar dentro do carro. Quando estiver conversando com o carona. Tchau. Multinha. Passou a 40, 50. Sem chance. Ó o Riverside. Piscina Borda Infinita. Louco quem comprar apartamento aí, ó. Estão tentando recuperar ele. Mas ouvi dizer que não tem recuperação, não. E se recuperar, é louco quem comprar apartamento aí. Não gosta dele, não gosta da família dele. Esse é o ponto de vista, meu. Pelo índice de vídeos que tem no Facebook, no TikTok, no YouTube. Avisado tá, né? Mas que isso não tem jeito. Opa. Olha aqui. É mole ou quer um gole? Ainda peguei um buraquinho pequenininho. Meu Deus. É brincadeira, cara. A panela que tá ali, cara. Bom dia. Bom dia, bom dia. Falou bom dia também. Obrigado. Um ótimo dia pro senhor. Com muita saúde. Com muita paz. E um ótimo fim de semana a todos inscritos no canal ou não inscritos no canal. Você que só chega e só dá aquela olhadinha lá e tal. Deixa aí seu joinha aí pra nós. Festa São Benedito, ó. Festa São Benedito. Festa São Benedito. Festa de São Benedito. Ah, bandeirinha. Arrumaram a praça, né? Que o ano passado tava um lixo essa praça. Teve a festa, São Benedito, que a paça toda detonada, ó. Colocaram... Concretaram, né? Pensei que era bloquetes. Concretaram, colocaram essas bloquetinhas vermelhas pra... Pessoal que é deficiente visual, né? Nossa, olha que linda. Até que enfim... Nossa... Vai ser legal a festa aqui. A pracinha, ó. Agora sim, até uma praça decente pra festa, né? Agora sim. Aí de boa. A ronda, né? Colocou uma luzinha lá dentro pra clarear a moto, né? A economia. É... Teve um... Faz tempo já. Faz uns três anos atrás, quatro anos. Roubaram as motos. Daí conseguiram estourar o vidro, entraram, roubaram a moto. E tentaram esconder do lado, no ribeirão ali, ó. Debaixo da ponte lá da... Da via ferra. Só conseguiram recuperar as motos. Aqui também é bonito, ó. Eita, tudo apagado. Que horas são? Cinco horas e trinta e quatro minutos. Aqui, ó. Bonito esses prédios que reformaram eles, ó. Ficou bonito, ó. Isso aqui é antigo. A estação ferroviária. Muito bonito. Água, água, água. Para, lê, lê, pípido. Tem que correr fora. Se não, é só o pó. Ih, tem abajur apagado, ó. Uns é... Alguns são brancos. Outros são amarelar, amarelar. Olha que bonito. Ficou, mano. Pintar de amarelo e branco. Legal, chique. Reformaram. Deixa eu ver a frente aqui. Falta reformar mais isso. A frente. Tem que reformar o prédio aqui, ó. Do Moreu. Do Moreu. Do Museu do Conselheiro Rodrigues Álvares. Reformar eles. Isso sim. Está precisando. Iluminar mais a nossa catedral, né? Colocar umas luzes legais, né? Clareando ela. Não custa nada. A conta já é nossa mesmo, mas não custa nada. Acho que é um lugar mais visível. Esse prédio aqui também é bonito. Ali tem a casa do Frei Galvão. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora, que agora eu tenho que chegar na loja. Colocar a Judite para fora. Fazer um cafezinho. Aí a padaria abre para comprar uns pãozinhos. Aí fechou. Nossa, hoje está feio para mim, né? É amarelo e vermelho mesmo. Aqui também não vou parar. Não vou. Vamos devagarzinho olhar, né? Para ver como é que está. Tranquilo, olha. Não tem como parar não, mano. Eu não gosto de parar em semáforo à noite. A não ser que tenha movimento. Ou de madrugada. Não, eu chego devagarzinho. Não tem nada passando. Já pego. Olha, tchau. É risco de roubo. Não aconselho ninguém parar no semáforo vermelho à noite, de madrugada. Mas também não aconselho chegar e já ir entrando, ir passando. Vai devagarzinho, olha como é que está o movimento. Não está vindo o carro? Passa. Parou, nego. Você não sabe o que tem atrás de um poste, atrás de um muro. É, não sei. Ou atrás do carro, ali o cara pode chegar e te roubar. É hoje, nego. Amarelo e vermelho. Está feio para o meu lado. Agora vamos trabalhar, né? Que delícia de manhã. Só estou de camiseta, só a camisa do serviço, calça jeans, opa, buraco, sai fora. Aí lá perto, falei, vamos dar um buraco feio lá, mano. Nossa, eu ia pegar uma panela, peguei só um pequenininho. Mas não é bom não, não gosto não. Isso aí é bom para arrebentar a suspensão. Dependendo da velocidade, amassar a roda. Se o pneu estiver murcho, jogar a gente no chão, você não está preparado. Quando você vê, já está aí em cima. Não gosto não. Bom dia para vocês. Um ótimo sábado. Um ótimo fim de semana. Com muita saúde, com muita paz. Que seja um fim de semana repleto de alegria, de felicidade. Sem brigas. Sem nada. Só alegria. Só Deus no coração. Falou para vocês. Até o próximo vídeo. Fui.